Bom dia pessoal, tudo bem com vocês? Hoje é sábado, vou gravar um pouco do meu dia hoje, tá? A Heloísa tá lá na minha mãe, o Averson acabou de sair pra trabalhar e ela pediu pra ir dormir lá, então ela foi dormir lá. Acabei de fazer um café e vou tomar o meu café, tô de jejum, gente, e vou ver se eu consigo mostrar minha alimentação hoje pra vocês, tá? Hoje de noite eu vou trabalhar e é isso, gente, tô com cara de sono. Vou tomar meu café aqui, ó. Café é vida pra mim, gente, vocês não fazem ideia como eu amo café. O tempo tá chuvoso aqui na minha cidade desde ontem, gente, então desde ontem chove, chove, chove bastante, assim, sem parar. Ah, eu tenho que ir no mercado também comprar algumas coisas pro fim de semana, né? Amanhã é domingo, então vou esperar ver se para de chover. Vou arrumar meu quarto, a casa tá toda organizada, graças a Deus, porque ontem eu limpei a casa toda, então... Ontem foi sexta, então ontem eu arrumei a casa, então hoje a casa tá organizada. Só tenho roupa pra lavar, mas eu não tenho espaço no varal mais. Enfim, gente, é isso. Se você tá chegando nesse canal, inscreve aqui, vem acompanhar a nossa família. Eu quero falar mais da minha alimentação pra incentivar vocês mesmo que querem emagrecer junto comigo, então vamos emagrecer junto. Vamos entrar nessa meta, nesse objetivo. Então, por favor, se inscreve aqui embaixo, deixa o like de vocês, compartilha esses vídeos nas redes sociais e não repara minha cara de sono, gente. Quando eu começo a chegar na época da TPM, da menstruação, minhas espinhas ficam bem mais. Então tô cheia de espinha, gente. Cheia de espinha. 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 Tchau. 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 Nossa, tô com a cara cheia de minâncora. Eu terminei de arrumar a casa aqui. Vocês viram um pouquinho. E o dia tá bem escuro. A qualidade da gravação vai ficar um pouco ruim, gente. Mas vocês me perdoam. É por causa da iluminação mesmo. Tá chovendo muito aqui hoje. Aí eu terminei de organizar a casa. Pra almoço eu tenho que fazer só um arroz. Que não tem arroz pronto e uma salada. Então depois eu vou fazer. E eu tenho que descer lá no mercado. Eu vou ter que ir de guarda-chuva, de a pé mesmo. Aí eu vou ver no armário o que falta. Pra mim poder comprar. Aí eu vou ver se eu gravo um pouco lá pra vocês. Assim, lá no mercado. Que teve uma seguidora minha. Acho que é a Daniele. Ela falou. Perde a vergonha de gravar no mercado. Gente, não é que eu tenho vergonha. Eu até gravo. Mas eu me sinto mais à vontade de gravar em mercados grandes. Do que aqui na minha cidade. Porque aqui é uma cidade muito pequenininha, gente. Então eu me sinto mais confortável. Onde eu não conheço ninguém. Do que aqui que eu conheço as pessoas. Entendeu? Então lá em Cuiabá, eu ia no atacadão, gente. Fingia que não tinha ninguém no mercado. Gravava mesmo. E é que eu não tenho toda essa coragem, gente. Eu não tenho. Vou ser bem sincera. Eu deveria ter. Mas eu não tenho. Mas enfim, gente. É isso. É porque, não sei. Eu consigo me desenvolver mais com pessoas desconhecidas do que com pessoas conhecidas. É uma barreira que eu tenho que me enfrentar. Inclusive, eu comprei alguns livros. E tem um livro que eu estou louca para ler. O nome dele é Mente 7. A neurociência é a ciência que está fazendo as coisas mudarem. Aí, nesse livro, fala de reconfigurações da mente. Que existe. Todo mundo tem a mente fixa e a mente de crescimento. Então, a pessoa que se desafia, mesmo ela não tendo habilidade com algo, mas ela se desafia a chegar no sucesso daquela coisa, ela vai ter mais chances de sucesso do que aquele que já tem o Mente 7 fixo e não vai para lugar nenhum, entendeu? Como, por exemplo, sou mal em matemática. Eu vou me conformar com isso? Não. Eu não posso me conformar com isso. Mesmo eu não gostando, eu tenho que criar habilidades para mim poder ser boa, né? Para aquilo lá não ser algo que vá me atrapalhar a não fazer certa coisa, entendeu? Tipo, quero ser engenheira. Só que não gosto de matemática. Isso vai fazer com que eu não seja? Não. Eu vou treinar essa minha habilidade para mim poder superar ela e ter o meu sucesso lá na frente, entendeu? Então, é um livro, assim, que eu estou louca que chegue para mim começar a ler. E tem vários exemplos dentro desse livro e eu fico vendo os podcasts desses vídeos, desse livro. É muito bom, gente. Se vocês puderem comprar ou ver o e-book deles na internet, é um livro que eu recomendo. É um livro de alta ajuda, assim, mas para várias áreas. Tanto para a maternidade, tanto para quem tem negócios, para professores. Porque é um livro muito bom. Porque tem gente que sabe que é inteligente, só que ela tem um mindset fixo. Ela lidera de uma forma diferente por ela saber que ela é inteligente. Ela não é motivadora, ela não motiva as pessoas, entendeu? E isso é uma forma de mindset fixo. Ela quer ficar na zona de conforto dela e também não quer que outras pessoas... Ela também não quer agregar isso a outras pessoas, entendeu? Então, é um livro, assim, bem interessante, assim. E também nesse livro, as pessoas falam que todo mundo tem tanto o mindset fixo e o de crescimento em todas as áreas da vida. Só que cabe a gente ver o que a gente vai dar real importância, entendeu? Então, é um livro muito louco que você fala. Quando chegar os livros, eu comprei vários livros. Depois eu vou mostrar para vocês os livros que eu comprei, que eu estou louca para começar a ler esses livros. Pessoal, eu vou no mercado agora. Agora é 9h20, então eu vou descer lá. E é isso, ó. Vestir uma outra roupa para poder ir. Ai, gente, eu estou meio dormindo ainda, gente. Estou meio de preguiça. Deve ser por causa da... Do tempo que está meio chuvoso e dá um pouquinho de sono na gente. Tá? Então eu já... Eu já troquei de roupa para eu poder ir lá. Pessoal, eu cheguei aqui no mercado e vou gravar aqui um pouco. Estou com vergonha, gente. Mas eu não vou falar não, tá? Eu só vou mostrar para vocês algumas coisas. Eu já estou com vergonha, gente. É claro que... A gente, vamos ver os produtos de limpeza. Gente, olha o barro que dá aqui nesse lugar quando tá chovendo. Essa daqui é a rua de casa, aí tá caindo uma garoazinha. Eu tô voltando do mercado, gente. Olha o tempo que tá. É passado que aqui chove, só que eu tô sentindo calor. Eu vim com um casaco porque dentro de casa tá mais fresco. Mas aqui tá mais quente. Temperatura ambiente. Eu já tô com vontade de tirar essa blusa aqui. Só que eu vou chegar em casa porque eu não vou ficar carregando. Enfim, gente. Tô indo pra casa agora. E é isso, gente. Meu cabelo, quando tá com esse clima assim, com esse tempo, ele fica mais liso. Ele não fica tão cacheado. Eu gosto quando tá esse clima aqui. O que você viu? Tô morrendo de calor Meu Deus do céu, tá muito quente E eu fico com essa blusa aqui Ai, vou te falar, tá quente demais Vou trocar de roupa já E agora eu vou ligar pra minha mãe Pra mãe trazer a Eloisa também pra casa E Quando chegar as compras eu vou mostrar pra vocês Só que eu vou gravar um vídeo de compras De mercado Digamos pra segunda quinzena Não sei Separado, mas é tão pouquinha coisa Não acho que foi muito assim É mais coisa pra Ficar durante a semana mesmo De comer De snack Que não tinha aqui em casa, que já tinha acabado Não é compra grossa Então eu vou mostrar pra vocês nesse vlog mesmo, tá? Vou falar, eu comprei esse leite da Piracanjubo O que tiver com preço eu já vou falar O leite foi R$4,40, tá? Eu comprei três porque dura bastante Aí eu comprei uma massa de bolo Que é sempre bom ter Eu sempre gosto de comprar uma massa mais saudável Aquela da Fischer Ah, eu não sei No vídeo de compras vocês vão ver É muito boa aquela massa Mas aí eu vi essa dona raiz Eu peguei essa daqui Porque eu adoro um chocolate, gente Aí eu comprei essas linguiçinhas fininhas Que eu gosto de fazer pra Gosto de ter pra colocar no arroz Incrementar o arroz Comprei umas ameixas, gente Que eu quero focar na minha alimentação Comprei umas barrinhas de cereal pra mim Trident, gente Eu amo Trident Me alivia muito o estresse Então eu gosto de ter uns Trident Aí eu comprei esse mix de castanha Aí eu comprei granola Que a minha tá pra acabar Aí eu achei essa de papaya, coca, abacaxi e banana O sabor dela Ela é saborizada Aí eu achei esse negócio da Nesfit De abeio e cacau integral Que eu comprei pra mim Tá? E pra Eloise e pro Emerson Eu comprei esse Choco Milk Tá? Tava R$8,59 E esse daqui tava R$12,85 Tava mais carinho esse daqui Isso aqui é só eu que vou tomar Então ele vai durar um tempinho, tá? Aí eu comprei Um odorizador de ambientes Que o meu tá acabando Vai acabar essa semana Comprei isso daqui pra mim limpar o banheiro Esse Sif Gente, faz tempo que eu não uso Sif Tava R$6,15 De laranja Então eu comprei Um pra mim Aí eu comprei umas bolachinhas R$3,05 Pra Eloise e pro Emerson Comprei um salgadinho Essas batatas onduladas A Eloise gosta dessas batatas Tava R$1,99 Comprei pão pra Eloise R$5,85 Aí eu comprei umas bolachinhas também Tava R$0,99 Cada uma dessas aqui Aí aqui é mais barrinha de cereal Mais chicletes Pão integral pra mim Tava R$8,10 o pão Essas bolachinhas da Nesfit De cacau Isso aí é gente Vocês vão ver que eu amo um cacau Aí comprei também esse outro Entre as castanha do Pará Tava R$6,10 Tava R$6,10 Gente, mas É pra comer uma Né gente Castanha do Pará É caro em si Comprei dois molhos de tomate Refogado Tava R$1,79 Peguei esse salgadinho Pra Eloise Pra deixar Que daí eu vou dando Em pequenas quantidades Tá E peguei Um Limpa Tapetes Estofado Gente, confesso que eu tô Ansiosa pra usar isso daqui Aí eu vou mostrar pra vocês O dia que eu for usar Pra limpar meu sofá E o meu tapete Gente Vamos ver se Aqui diz que sempre viva Cores vivas e perfume maciez Vamos ver Que meu sofá tá precisando Gente Meu sofá tá meio sujinho Eu aspirei ali hoje Vocês viram Mas é bom pra gente Dar um cheirinho Nem cheirei pra ver Que cheiro que tem Mas deve ter um cheirinho gostoso Aí depois eu vou Quando eu for usar Eu vou testar Eu vou mostrar ele pra vocês Gente, pasme quem quiser Eu sei que Se for em outra cidade Uma cidade mais Grande Maior Com mercado maior Vai se dar bem mesmo Menos isso daqui Gente Isso daqui Deu 150 reais Gente É muito caro Porque não tem arroz Não tem carne Eu lembro que eu ia No Atacadão Em Cuiabá Quando eu morava em Cuiabá Gente Eu comprava arroz 5 quilos de arroz 2 pacotes de feijão Papel higiênico Sabonete Pasta de dente Xampu Condicionador Umedecido Fralda pra Heloísa E dava no máximo 200 reais E olha que era Fralda boa Da Pampers Porque a Heloísa Tinha que usar a fralda Da Pampers Que as outras marcas Ou da Turma da Mônica Que as outras marcas Dava muita dor Janela Porque a Heloísa Sempre teve a pele Sensível Então aqui Na minha cidade Nessa cidade As coisas É um absurdo Se vocês viram lá Um shampoo Um shampoo Da Johnson's De 200ml 17 reais Gente Vocês acreditam Em uma coisa dessa É muito caro As coisas aqui Não tem condição Gente Eu não vejo a hora De poder um dia Me mudar daqui Porque aqui é uma cidade Eu gosto muito daqui Eu gosto muito Do meu emprego Daqui Eu amo O meu emprego Mas eu queria Poder achar O emprego Em outro lugar Porque o custo de vida Aqui pra mim É muito caro Eu acho muito caro Um absurdo 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 Vamos lá. 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 Olha o que essa anta faz, gente. Ela fica arranhando o meu sofá, olha depois pulo, aí vai pra lá. É uma anta, né? Nina? Nina? E ela sabe o nome dela, ó. Nina? Ô, Nina! Você tá buchuda, minha filha? Tu tá bom. Eu saí aquela hora e eu saiu, né? Eu saí aquela hora e senti calor, agora eu tô dentro de casa, aí tinha tirado a blusinha e comecei a sentir frio de novo. Ai, brincadeira. Agora a Eloisa, agora a Eloisa, agora eu vou fazer o meu almoço, aí eu vou dar um almoço, aí eu vou dar um ano e eu vou dar um ano e o almoço. Tá pronto A Heloísa chegou, olha aqui O jeito que ela se vestiu Tá tão frio assim, minha filha Ai, ai, ai Deixa eu tirar foto desse arroz aqui Pra vocês verem O look dessa menina Look de frio, né, filho? Ah, eu te amo, sabia? O almoço tá pronto Comida tá pronta A Heloísa chegou em casa Vou desligar meus ovos Aqui, que eu acho que também já tá pronto Ó E é isso, gente Deixa eu desligar essa luz também E só caindo grauazinha Só grauazinha Só grauazinha Enfim Comi um pouco de arroz Ovos e carne Tava uma delícia a comida Não cortei O arroz, não vou cortar E agora eu vou Tomar um pouquinho Dessa aveia em cacau De origem vegetal Integral, ó Da Nesfit Vou experimentar Oi Vamos ver o sabor Que isso daqui tem Ó, tá batendo compulsão alimentar Tô com uma vontade de comer Mas é só vontade, gente De mastigar alguma coisa Que Não é bem fome Eu não sei te explicar Me dá um nervoso Que me dá vontade De atacar um monte de coisa Só que não é fome Porque eu tô com barriga cheia Então eu vou pegar Esse snackzinho aqui E vou tentar Ficar só com isso daqui, gente Tô falando a realidade Pra vocês, ó Não era nem pra comer Isso daqui agora Mas eu vou comer Ó Entendedores também entenderão Que a ameixa seca É muito bom Pra soltar o intestino Então, gente Vou comer uma laranja aqui A Heloísa tá no sofá Ó Aqui na sala O Emerson colocou o colchão pra ela Diz ela que tá Com sono Tá dormindo Mas tá meio acordada ainda E o Emerson vai fazer Uma batida de abacate Gente, tô Tomando o abacate aqui, ó E Tô colocando um pouquinho De granola De papaya Coca, abacaxi E banana Tá uma delícia Eu deixei ela bem grossinha Eu gosto dela grossa Então, tô fazendo Aqui, ó Como que é por dentro Achei ela diferente Dessa marca aqui Home Mil Jordans Granola Favorita Na Inglaterra Acho que ela é Importada Essa granola aqui Diferente Nunca tinha visto dela Eu gostei do sistema Do pacotinho dela, ó Tem zíper Zíper lock Vou trabalhar Agora É 5h46 Eu desci lá pro hospital Porque 6 horas Eu pego o plantão Então, vamos lá Vamos trabalhar Amanhã Tô em casa Se Deus quiser Passei um monte de creme Tô cheia de espinha Não me maquiei Porque eu ando tendo Muita espinha, gente Ultimamente Muita espinha Então, passei um Uma minão Com aquele cremezinho Da Nivea E um protetor Uma manteiga de cacau Da Da Bepantol Derma Pros lábios, ó E é isso Vamos lá agora Vou trabalhar Bom dia, pessoal Tô saindo do trabalho Agora 6 horas da manhã Só quero registrar Isso daqui pra vocês Olha como na minha cidade Amanheceu hoje Tanto de neboeiro Bem frio Bem frio não Tá um pouquinho frio, né Mas enfim Tô indo pra casa agora E aí Chegando em casa, gente Mas eu vim por um caminho diferente O caminho é cheio de mato Cheio de florestas Faz jus ao estado que eu moro, né? Mato Grosso Tô passando por um córrego aqui, ó Acho que eu quase nunca gravo dentro da minha cidade Sempre gravo dentro de casa, né? Então vocês não conhecem muito Acho que vocês não têm essa perspectiva De como é a minha cidade Minha cidade é muito pequena Essa cidade que eu tô morando Muito pequena, muito pequena Não tem nada pra fazer, nada Nada Se vocês imaginarem que não tem nada Não tem nada pra fazer mesmo Assim, coisas que eu gosto de fazer Não tem Ó É bem natureba mesmo essa cidade Bem natureza Isso Isso é uma coisa que eu não sei lidar muito Porque eu sou já uma pessoa Hiper Mega metrópole Eu adoro cidade grande Eu amo cidade grande, gente Amo Amo de paixão Morar aqui Em cidade pequena Em qualquer cidade pequena Sempre é um desafio pra mim Porque Eu não curto muito Mas enfim Então pessoal Eu cheguei aqui em casa Eu já cheguei Já tem mais de meia hora E Cheguei em casa O Emerson não tava aqui em casa E a Luísa também não Eu acho que ela tá lá na minha mãe Não sei E Uma coisa que eu fico bem chateada Com o Emerson E eu vou contar aqui pra vocês Quando ele sai Ele às vezes De vez em quando sai Não sei pra onde ele tá E isso me irrita Isso me deixa muito chateada Porque A falta de conversa De diálogo É uma coisa que faz a gente discutir E brigar muito Por exemplo Ele saiu Não dormiu em casa Não sei pra onde ele foi E tipo Sempre fica por isso Eu fico muito chateada Eu fico muito triste Muito triste Porque Eu acho assim Que casamento É uma coisa Que a gente tem que Se comunicar Se conversar E o Emerson Tem esse problema E ele sabe Que isso me deixa nervosa E eu fico muito brava Muito brava E Às vezes Eu tento não ligar Mas às vezes Igual hoje A hora que eu cheguei em casa Gente Eu só queria ser avisada Tipo Não me importa Se ele quer Se ele for fazer alguma coisa Provavelmente ele foi Trabalhar Fazer alguma coisa Com algum amigo dele Não sei gente Não sei Eu confio nele gente Eu confio bastante nele Mas Assim O que eu fico chateada É a parte dele Fazer as coisas E nunca Me avisar O que que ele foi fazer O que que ele tá fazendo Então eu fico muito chateada Muito chateada Muito chateada Gente Muito chateada E eu cheguei em casa agora Vou ver se eu Tomo um banho Que eu ainda não tomei E vou ver se eu descanso um pouco Porque Já amanheceu o dia Eu já amanheceu o dia não Já Pra mim poder Dar uma descansada Ai gente É difícil Casamento não é fácil Casamento é difícil Porque eu fico magoada Fico chateada E eu fico pensando É uma coisa que eu penso O que que a gente tem que equilibrar O que que a gente quer mesmo Sabe Porque Eu não sei Se as pessoas podem mudar Mesma coisa de você Voltar pro mesmo erro Querer que eles mudem Mas eles não vão mudar Eles vão continuar Os mesmos erros Ter as mesmas discussões As mesmas brigas E Os pensamentos Às vezes não batem Pensamentos diferentes Formas diferentes De se pensar Enfim gente É complicado Pessoal Já é de noite Já É domingo de noite Já Eu parei de gravar Porque Sinceramente Eu não fiquei bem Hoje Depois né Tive o gatilho Emocional Na verdade Já tinha acontecido Uma situação Meio chata Lá no meu trabalho De noite A gente chegou em casa Somoto Emerson Não tava em casa Não sei pra onde ele foi Aí minha filha Não tava em casa Não tinha ninguém em casa E sendo que eu passei Uma situação Meio Frustrante Lá no hospital Essa noite Com Com parente De paciente Porque assim Gente Tem gente que Tem gente Que não sabe Da real importância Pro trabalho Da enfermagem Também Sabe Aí o cara Tipo Deixou eu fazer Meu papel Da enfermagem Que era Ver os sinais vitais Do paciente Lá na hora Pra mim poder Tomar as devidas providências Sabe Já queriam A presença De um médico Lá na hora E tem gente Eu até entendo Assim O lado dele Porque eles não entendem Mas as pessoas Têm que entender Porque existe protocolos Dentro do atendimento Hospitalar E a gente também A enfermagem Tá lá Pra ajudar A gente tem a capacidade De poder Ajudar Né Inclusive O primeiro atendimento É da enfermagem É a enfermagem Que tá lá A enfermagem Tá lá Pra acolher Né E as pessoas Não entendem O cara Foi totalmente Arrogante Sabe E tipo assim Uma coisa Que eu percebi Assim Que a gente é O que os outros Tratam A gente Depois A forma Que ele me tratou Eu me fechei Sabe Aí por isso Que dizem Ah enfermagem Cara de cu Mas para O que você estiver Fazendo Quando você chegar E ver E ver como Que você tratou A pessoa Às vezes A reação Da pessoa A reação Que a pessoa Tá tendo No seu tratamento É a forma É a forma Que ela tá reagindo Referente Ao jeito Que você Tratou Ela Se alguém Me tratar Indiferente Ou me tratar De uma forma Que Eu não me sinta Bem Vai ser a forma Que eu vou retribuir Pra pessoa Também Eu também Não vou tratar bem Também Não vou ficar Com sorrisinhos Falsos Entendeu Então Às vezes A enfermagem Tá com cara De cu Por causa Disso Um bom dia Um boa noite E se respeitar E colocar No seu lugar As pessoas Vão ter Reciprocidade Às vezes A reciprocidade Que você tá tendo É a forma Que você tá Tratando as pessoas E enfim Aí tive Gatilhos Vários gatilhos Gente Vários gatilhos Comi bastante Hoje Bastante Hoje E Gente É difícil Tá complicado Tá complicado Eu tô em vontade De ir embora Daqui Eu não tô gostando De morar Aqui Eu gosto Do meu serviço Gente Eu amo O meu serviço Meu trabalho Meu local De trabalho Mas A cidade Em si Não pelas pessoas A cidade Mesmo em si A falta De não ter O que fazer Me deixa Muito frustrada Porque Eu fico praticamente O dia inteiro Dentro de casa Que Não tem nada Pra mim fazer Aqui E o que tem Pra mim fazer Eu não gosto De fazer Enfim Gente É isso Vou finalizar Esse vídeo Por aqui Eu espero Que amanhã Seja um Dia melhor E Eu tô em busca De outras Coisas Tô em busca Eu não gosto Daqui Mas eu tô Em busca De ir embora Daqui De querer sair Tô com Vários projetos Aqui Só que eu não posso Contar agora Mas Fiquem ligados Nesse canal Que Até final De 2020 Várias mudanças Vão acontecer Que vocês vão Se surpreender Porque eu tô Correndo atrás Só que eu não posso Contar ainda Infelizmente Tá gente E é isso Eu vou pedir Pra você Se inscrever Aqui embaixo No canal Deixar o like De vocês E compartilhar Nas redes sociais Olha a situação Dessa parede Aqui gente Essa casa Aqui também Me deixa Muito chateada Por causa disso Olha que coisa feia Tudo molhado Tudo molhado E tá chovendo Praticamente Já tem dois dias Seguidos Chove Chove Uma chuvinha E não para Enfim Gente Ficou um vlogão Vlogão de tudo O Emerson Já chegou em casa Tá lá com a Heloisa No quarto Dela A gente Discutiu Hoje Eu discuti Com ele Porque Ai gente Olha Casamento Não é fácil Né E Enfim Eu me propus A ser eu Aqui Falar dos meus Sentimentos E é isso Gente Vida real Vida que segue E é isso Tchau 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 Tchau